Big Brother Brasil. Oferecimento? Levíssimo Seara. Saboroso como presunto, leve como peito de peru. Pantene. Tratamentos exclusivos que nenhuma marca ali denti-salão supera. PicPay. Pague tudo e todos direto do celular. Americanas. Variedade? Relaxa, na Americanas você acha. Avon. Vem de Avon. Avon tá on. C&A. Vestiu. Partiu. BBB. E Amistel. A puro malte feita com levedura holandesa.